Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor Jesus. A partir da semana que vem, da segunda-feira da semana que vem, nós iremos começar um propósito muito forte aqui no nosso canal. Será as seis orações pela família. Orações fortes por você que tem passado com problemas na sua família. Ou seja, oração pelos filhos, pelo casamento, por aquele familiar que está doente, aquele familiar que tem um vício. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eles pegavam peças de roupa dele e levavam até as pessoas que estavam doentes ou com problemas espirituais. E as pessoas eram curadas e o mal, ele fugia. Então é por isso que você que quer que Deus abençoe a sua família, você, nessas orações que vamos começar na semana que vem, sempre você vai deixar preparada a peça de roupa. A sua e daqueles da sua casa, ou daqueles que você consegue trazer para a sua casa. Você vai deixar a peça de roupa, nós vamos orar muito forte, mas orar mesmo durante seis dias para Deus libertar a sua família, transformar, tirar o problema que está no seu lar. E também vamos orar para Deus abençoar a peça de roupa. Qualquer peça de roupa você pode preparar. Vamos começar na segunda-feira agora, da semana que vem, segunda-feira agora, da semana que vem, na nossa oração da manhã aqui no nosso canal. Mais ou menos lá por volta das seis da manhã, um pouco antes, você vai saber o horário que a gente vai aqui avisar o horário certinho. Mas o importante é que a gente comece a segunda-feira agora, da semana que vem. Seis dias, seis manhãs de oração. Orando pela sua família e orando também para Deus abençoar a peça de roupa, para que quando eles vestirem, eles sejam libertos de todo o mal, de tudo que tem atrapalhado a vida deles. Será uma benção, uma grande benção para você e para a sua família. Segunda-feira, da semana que vem, aqui no nosso canal, na nossa oração da manhã. Deus abençoe você.